Essa senhorinha que sofre de demência ganhou de presente de Natal uma boneca que fala, mas ninguém esperava por sua incrível reação, que deixou todos emocionados. O que ela disse ao receber o presente? Por que todos se emocionaram? Maxine Daniel é uma mulher muito carismática que morava em Durham, Carolina do Norte. Ela sempre foi muito esforçada e teve o apoio de sua família em todos os seus planos, principalmente quando se tratava de sua querida avó. Maxine e sua avó Lily se adoravam. A senhora sempre fazia questão de levar a garota para todos os lugares com ela. As duas criaram muitas memórias juntas, mas infelizmente, em algum momento todos nós envelhecemos e não foi diferente para Lily. A mulher começou a apresentar sintomas de esquecimento quando Maxine estava quase entrando em sua vida adulta. Todos ficaram muito preocupados. Logo, levaram a senhora ao médico, mas infelizmente, sua condição não tinha cura. Acontece que Lily estava sofrendo de demência. Era muito duro para todos assistirem ao lento declínio mental da mulher, mas não podiam fazer nada além de ministrar os medicamentos prescritos e a encher de muito amor e empatia. Para a sorte daquela senhora, todos ao seu redor a amavam muito e não iriam medir esforços para cuidar dela. Mas infelizmente, sua história não acaba por aí. Retribuindo o amor Maxine agora era uma mulher adulta e sua amada avó Lily já não era mais a mesma de antes, pois se esquecia com frequência das pessoas ao seu redor e de outras coisas simples do dia a dia também. Por exemplo, como engolir sua própria comida. Essas eram apenas as lutas diárias que ela enfrentava. Apesar do trabalhão que a idosa dava à família, eles não pensavam dessa forma, pois sentiam que não estavam fazendo nada mais do que retribuir tudo o que ela fez por todos quando era mais nova. Principalmente todo o amor que receberam. Maxine via sua avó como um grande exemplo em sua vida. Mas infelizmente, cada dia que passava, a situação ficava mais difícil para ela, pois sua doença estava avançando e tornando a convivência cada dia mais difícil, pois Lily esquecia o rosto das pessoas com quem convivia diariamente. A demência pode fazer as pessoas ficarem agressivas, mas Lily não era assim. Muito pelo contrário, mesmo não sabendo quem estava ao seu lado, ela era sempre doce e gentil. Com o passar dos anos, muita coisa mudou. Maxine se casou e formou uma família, mas nunca deixou de visitar sua avó, mesmo que nem sempre ela se lembrasse de quem era sua própria neta. Sem vontade de viver Com o tempo, as visitas dos familiares começaram a ser menos frequentes, pois achavam que não faria diferença, já que Lily não iria se lembrar deles. No entanto, não foi isso o que aconteceu. Lily passava os seus dias com um olhar cheio de tristeza. Era como se alguém tivesse levado embora toda a sua felicidade. Maxine ficou sabendo da situação de sua querida avó e mal conseguia imaginar a cena de Lily, acuada em um canto da cadeira no canto de um quarto, sem vontade de fazer algo. O médico aumentou a dosagem de alguns medicamentos, mas nada parecia estar adiantando. A tristeza da idosa não ia embora de jeito nenhum. Maxine não estava conseguindo nem ao menos dormir direito de tanta preocupação, pois não queria que os últimos anos de sua avózinha fossem daquela forma. A mulher pensou por alguns dias em como poderia resolver aquela situação por conta própria, até que finalmente teve uma grande ideia. Qual será a solução que Maxine arrumou para cuidar dessa situação desagradável? Antes de saber a resposta, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscreva no canal! Maxine não fazia ideia se seu plano daria certo, mas precisava tentar mesmo assim. A mulher acordou cedo e foi para o centro comercial de sua cidade. Ela passou horas procurando o que realmente se encaixasse com o seu plano. Demorou algumas horas, mas ela finalmente encontrou o que tanto procurava. Sem perder mais tempo, ela partiu para a casa de sua avó. Chegando lá, Maxine foi direto para a sala onde estava sua querida avó Lily e tratou de colocar seu plano em ação. A mulher tirou de dentro da bolsa um presente para lá de especial e entregou em suas mãos. A senhora ficou muito emocionada. Lily recebeu uma boneca de presente. Algumas pessoas acharam que Maxine não estava certa em comprar brinquedos para ela, mas a reação da mulher idosa provou o contrário. Essa vovó não conseguia parar de sorrir um minuto sequer, impressionada com a boneca que fala e também faz outros sons. Lily ficou apaixonada com seu novo presente e não conseguia esconder sua enorme felicidade e até mesmo embalava sua boneca como se fosse um neném de verdade. Maxine não conseguiu conter sua emoção e deixou as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto observava o bem que tinha feito para sua avó, que há muito tempo não sorria daquela forma. Ela estava realmente satisfeita. Um novo motivo Lily estava verdadeiramente encantada. Ela enrolava sua boneca em uma manta para mantê-la bem aquecida e a todo instante se impressionava com as palavras de sua bebê. A vovó não se esqueceu também de dar leves tapinhas nas costas do bebê para que ele arrotasse e se sentisse melhor. Mais tarde, Maxine resolveu se pronunciar sobre este vídeo emocionante. A mulher disse Antes da demência, minha avó era a pessoa mais atenciosa do mundo. Não existia pessoa mais doce. Ela adorava crianças. Questionada sobre a escolha do presente, ela disse Eu estava apenas vendo minha avó piorar gradativamente e a cada dia que se passava, eu a via ficar mais triste e sem vontade de viver e achei que uma boneca seria uma ótima companhia em tempo integral para ela. Realmente agora, Lily tem um motivo para manter sua mente ocupada e essa com certeza foi a melhor reação vinda de sua avó que Maxine poderia ter visto. No vídeo, podemos ver Lily segurar a boneca acima da cabeça e observá-la com os olhos brilhando. Depois, a senhora atras para perto e beija sua testa em um dos gestos mais carinhosos que Maxine poderia esperar. Antes, Lily não tinha um propósito para viver. Mas agora, a senhora se senta todos os dias com sua boneca para conversar e cuidar dela. Maxine não deu apenas um brinquedo de criança para sua avó. O que a mulher, na verdade, fez foi devolver a Lily sua vontade de levantar da cama e de viver bem os seus últimos anos. Talvez você esteja pensando que Maxine enganou sua própria avó. Mas a verdade é que a mulher já contou mais de uma vez para ela que é apenas uma boneca. Mas Lily diz que não se importa. Para ela, aquele simples brinquedo é um bebê de verdade. Ela não vê diferença alguma. O vídeo foi parar na internet e em menos de 24 horas se tornou um verdadeiro viral que afetou o emocional de muitos internautas que deixaram suas mensagens. Uma mulher disse Hoje o meu dia não estava muito bom, mas minha mãe me mostrou esse vídeo e a alegria nos olhos dela me contagiou. Uma jovem também chorou ao assistir o conteúdo e declarou Essa é a ideia mais genial que eu já vi em toda a internet. Tenho certeza que muitas pessoas vão usar a mesma estratégia para trazer de volta a alegria de pessoas que amam. Hoje em dia, Maxine diz publicamente o quanto apoia o uso de bonecas para recriar emoções em pessoas com demência. Ela não está errada. Cada dia mais os médicos sugerem terapia através do uso de brinquedos. Mas ainda é um tabu para algumas pessoas que não gostam do pensamento de ver um familiar tão querido como criança novamente. No entanto, Maxine e milhares de outras pessoas espalhadas pelo mundo já sabem os incríveis benefícios que essa prática traz. Lily agora tem um humor mais estável e sua memória está razoavelmente melhor, pois não se esquece mais de coisas básicas, como por exemplo engolir a comida. A boneca falante se tornou uma nova integrante da família e se depender de Maxine e de Lily, a boneca que recebeu o nome de Bella não vai embora. Veja também sobre essa mamãe que deu à luz a trigêmeos negros e quando o pai olha mais de perto, explode em lágrimas. Clique e assista agora mesmo!